O ator estava a gravar uma cena, na qual tinha de dar um murro na mesa, e partiu a mão direita. Segundo a TV Sete Dias Sabe, o protagonista da história repetiu a cena várias vezes e, a determinada altura, sentiu dores muito fortes. Foi ao hospital, fez exame e o resultado foi um osso partido perto do dedo mindinho. Este acidente aconteceu há cerca de duas semanas e Catarra já voltou ao trabalho. Ele voltou, mas tem tido alguns cuidados em esconder a mãe e não se perceber que está partida, revela a fonte da produção. De acordo com a mesma fonte, este acidente não prejudicou as gravações da novela Terra Brava. Teve de haver uns ajustes nos planos, mas não afetou em nada o trabalho da equipa. O João é muito profissional e fez tudo para que as coisas corressem naturalmente. Quem não souber e estiver a ver a novela, em casa, provavelmente nem vai reparar que ele estava incapacitado quando aparecerem determinadas cenas. Acrescenta ainda. Acrescenta ainda.